Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a propaganda política do Paulo Cogos Porque essa propaganda política, eu tenho certeza absoluta Nenhum de vocês nunca viu nada nem parecido Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara A maneira mais inteligente e fácil e barata Pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali, clica em ativar Tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento Desde criar a conta Escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento E ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente Que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então, pode levar fé Que eu recomendo Um grande abraço E obrigado a GVGOM por patrocinar este vídeo Bora lá então aqui Nós temos aqui, né? No canal do Ocidente em Fúria do Paulo Cogos aí A propaganda política dele, cara Vamos dar uma olhada aí Porque eu tenho certeza que vocês vão se deliciar aí Com essa propaganda Deixa eu até baixar aqui Diminui a música do Diablo Caraca A música do Diablo E agora nós temos aí um templário Um templário no mundo atual Bora lá, bora ver Olá, o meu nome é Paulo Cogos Do canal Ocidente em Fúria Como a imprensa já divulgou Sou pré-candidato a vereador Pela cidade de São Paulo Onde eu nasci E que jurei defender Me filiei à União Brasil Jurei defender? Quem é anarco-capitalista Não prega Estado Não prega, né? Fronteiras, né? Mas ok, vamos olhar Vamos olhar tudo Vamos olhar tudo, vamos lá E veio por meio desta transmissão Ele tá com o livro dele O mínimo que você precisa saber Sobre o anarco-capitalismo, né? Vira a responsabilidade Pelo atentado Contra a pré-candidatura Do senhor Kinka Tagiri A prefeitura de São Paulo Todo político faz promessa Pra depois da eleição Eu como pré-candidato E membro da União Brasil Prometo pra antes das eleições Trabalhar dentro do partido Pra que Kinka Tagiri Não seja candidato A prefeito de São Paulo De jeito nenhum Essa promessa cumprirei Antes da eleição Ganho, portanto Convoca... Como é que é? A minha promessa Que o quê? Cara, o Kink não ganha Tipo assim Eu posso fazer essa promessa Pessoal Eu posso fazer essa promessa Eu vou fazer uma promessa Aqui pra vocês Eu vou fazer uma promessa Aqui pra vocês O Kink não ganha Não vai ganhar porra nenhuma Em São Paulo Não vai ganhar Não vai Não vai ser prefeito de São Paulo Fique tranquilo Ele não vai Ele não vai Teve uma pesquisa Que teve que ele chegou Acho que 3% dos votos Ele não vai Então Kogos Nisso eu tenho certeza Que você vai conseguir Mas vamos lá Vamos lá Tudo coisa boa né Tudo palavras que remetem A coisas boas né Como cruzada Inquisição Isso tudo representa Coisas boas né Eles xingam o Xandão De Inquisitor Dar um expurgo público Expurgo Ó Inquisição Inquisição Expurgo Parece que a gente tá Num episódio de Warhammer 40k Aqui Daqueles que traíram a direita Destes falsos defensores Da liberdade Bota aqui o Ciro Gomes E o carinha do MBL lá Eu assumir a autoria Deste atentado político Eu tenho certeza Que eles tentarão Me retaliar Inclusive já o fizeram Ô cara Ô meu Eu não vou mentir irmão Eu não vou mentir Eu não vou mentir Se eu tivesse fazendo Campanha política Eu certamente Colocaria explosões no fundo Eu não vou mentir cara Eu não vou mentir Deixa eu botar aqui Olha o efeito aqui Olha o efeito Atentado político Eu tenho certeza Que eles tentarão Me retaliar Inclusive já o fizeram E processos eleitorais Injustos Mas Eu estou munido Desta arma Que são as minhas ideias Que eles tanto desprezam E acima de tudo Estamos lutando Sob este signo Do senhor Já invocou a magia ali Dos exércitos E portanto Nada vai me deter Nesta luta Contra esta patuscada Esta fantomima Que é a candidatura De vereadores De movimentos De falsa direita Que não hesitam Em se aliar à esquerda Contra nós E com expurcar Os nossos nomes E os nossos valores Contem comigo Nessa luta E jamais Desistamos O Kogo é um clérigo Level 12? O que que é o Kogo No Dungeons & Dragons Hoje? É um clérigo Level 12 Por aí né? Porque ele Quisela Por nós Cara Os efeitos sonoros Eu não sei se vocês estão Prestando atenção Nos efeitos sonoros Toda luzinha Que toca lá atrás Dá um efeito sonoro Dá uma olhada Dá uma olhada Saluda E jamais Desistamos Porque ele Quisela Por nós Lá do alto Nosso senhor Jesus Cristo Está conosco Quem estará Contra nós Salve Maria E que Deus Os abençoe a tudo Pelos bons valores E pela liberdade Deus Vult Caraca Deus Vult É o bancai dele Né irmão Deus Vult Eu tive que olhar O que é esse Deus Vult Aí irmão E quando tu escreve Quando tu escreve Deus Vult Né Ó Deus Care Né Do 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 latim Deus Vult Foi um grito de guerra Da igreja católica Associada às cruzadas Mas aqui Nós temos Nós temos aqui Em primeira mão Não acabou Você acha que acabou aqui? Paulo Cogos As redes sociais do Cogos Aí cara Eu gosto do Cogos Eu olho os vídeos dele Só que quando entra na religião Pra mim já é uma parada Que É muita fé Pra mim Eu não tenho tanta fé Quanto o Paulo Cogos tem Mas eu tenho aqui Em primeira mão Eu tenho aqui Em primeira mão Eu tenho em primeira mão A DLC A continuação A continuação Dessa propaganda política Que essa aqui Vocês não vão ver Em lugar nenhum Ó Tão preparados? Vocês estão preparados? Porque agora Agora o bicho vai pegar Dá uma olhada Ninguém vai ser desarmado Aconteça o que acontecer Nenhuma pessoa de bem Vai ser desarmada Eu digo desarmamento Mas nenhuma pessoa de bem Vai ser desarmada Não existirá mais A possibilidade A música tá alta A música tá meio alta Mas presta atenção Que ele fala Todo mundo vai ter fuzil Todo mundo vai ter metralhadora Todo mundo vai ter canhão Tanque, bazuca Artilharia de foguetes Caças, bombardeiros Contras, orpedeiros Destroyers, submarinos E porta-aviões E quem reclamar Vai tomar bala Porque desarmamentista bom É desarmamentista Morto Crivado de bala Para a honra e glória Do meu senhor Jesus Cristo Senhor dos exércitos Certo? Aí, cruzada Há uma inquisição Inquisição Expurgo público dos traidores É assim, né Eu não sei não, né, irmão Mas eu acho que votar no Paulo Cogos Eu não sei se as palavras expurgo Se as palavras inquisição Eu não sei Eu não consegui entender Eu não consegui entender Se isso seria uma boa opção Para a prefeitura de São Paulo Para o deputado Ele é deputado de São Paulo, né Eu não sei, cara Eu não sei Sabe aquele cheirinho Você cheira Tem cheiro de Cheiro de ditador É tipo assim, né Anda como um pato Quaca como um pato Mas não é um pato É outra coisa, né É uma F250 gabinada diesel Não sei não, galera Então o que eu queria mostrar Para vocês Para a gente dar uma descontraída Faz dias que a gente não dá uma descontraída É mostrar, cara Ele usa várias magias De Dungeons & Dragons Aqui, cara Ele invoca fundo verde Ele invoca Todas as imagens Aí com crucifixo Para cima Crucifixo para baixo Tem crucifixo verde Tem crucifixo amarelo Tem crucifixo verde Tem crucifixo azul, cara Tem crucifixo que faz barulho Tem crucifixo que explode Irmão, assim Paulo Paulo Eu sinto falta do Paulo Cogos Eu sinto falta do Paulo Cogos Que falava que o Estado Era o nosso inimigo E não sei o que lá Esse Esse Paulo Cogos 2024 Esse Paulo Cogos 2024 Para mim Eu vou dizer para vocês Tá ligado Apesar de novamente Gosto de muitas coisas Que o Paulo Cogos Fala Mas Com essas propagandas Todas de cruzada De inquisição De expurgo Não vai levar meu voto Grande abraço Paulo Cogos Tudo de bom Nessa outra empreitada Para virar o que você mesmo Chamava de parasitas Né Então Novamente Sempre vem aquelas pessoas Mas André É melhor ter um libertário Que vai usar esse dinheiro Para lutar com Não 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 Isso tá errado Não André Então só o pessoal de esquerda Pode participar Não, cara Eu vejo que qualquer pessoa De má índole Pode entrar para a política Hoje dentro do Brasil E vocês são livres Para fazer o que vocês bem entender Meu apoio Não vai ter Não vai ter